Vai caralho Quem tá solteira vai jogar Por menor MPC A do camarote vai jogar Por menor MPC As piranha vai jogar Por menor MPC As que tá na frente vai jogar Por menor MPC vai Joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Na rapaziada Joga, 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 vai safada Joga, 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 faz safada Tenta em cima do menor Faz o fucre CRIFO Vai, Karaca! Quem tá solteira vai jogar pro menor MPC As do camarote vai jogar pro menor MPC As piranha vai jogar pro menor MPC As quem tá na frente vai jogar pro menor MPC vai Joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Na rapaziada Joga, 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 joga Vai safada Na rapaziada Tenta em cima do menor Tenta em cima do menor Ai, 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 vai Fácil